E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, na medida do possível, continuando em casa, mas eu já aproveitei aí para dar uma saídinha, fazer compras no mercado, graças a Deus o mercado está funcionando, porque é um serviço essencial, depois eu fui com a minha esposa no supermercado, lá também tudo ok, povo netrada medindo temperatura, ou seja, uma coisa bem organizada e garantindo assim a segurança e a saúde dos seus clientes. Não vou citar o nome do supermercado, porque eu não estou ganhando nada com isso, mas parabéns aí pela iniciativa e tomar aí as medidas, precauções. Bom, o vídeo de hoje, gente, é referente a um assunto, a um vídeo que repercutiu durante a semana, no dia 31 de março foi colocado um vídeo nas redes sociais de um autônomo lá em Minas Gerais, se não falha a memória em contagem, ele fez um vídeo gravando lá na CEASA de Minas, um suposto desabastecimento ali naquele lugar, onde abastece para todos os estabelecimentos, frutas e verduras. Dá uma conferida aí. 31 de março de 2020, eu estou aqui no CEASA de Belo Horizonte. Dá uma olhada aí, gente, ó. Dá uma apagada no movimento aí, ó. Isso aqui se chama desabastecimento. É você que falou, depois do discurso do presidente, que autonomia não tinha importância, que importante eram vidas? Dá uma olhada nisso aí, ó. Pois é. Fome também mata. Fome, desespero, caos também mata, ok? Não esquece disso, não. E para você que estava com a quantinha no banco, lá tem dinheiro no banco, que acha que está tudo bem, que você tem reserva financeira, não esqueça. Quem não tem dinheiro, passa fome. Mas quem tem dinheiro e não tem o que comprar, também passa fome. E não vamos esquecer, não, tá? A culpa disso aqui, ó, é dos governadores, viu? Porque o presidente da república está brigando incensantemente para que haja uma paralisação responsável. Não paralisar todos os setores, quem não é do grupo de risco voltar a trabalhar, ok? Resguardar as pessoas que são do grupo de risco, cuidar dos doentes, dos enfermos, dos idosos. Pois é, isso se chama responsabilidade. Responsabilidade. Não é só olhar um lado da moeda, não. Tem que olhar os dois lados. Tem que ponderar, tem que administrar a crise. E é isso que o senhor presidente tem tentado fazer. E essa corja de governadores canalhas estão aí, cada um por si, igual uma manada de burro, dando tiro para todo lado, querendo ganhar nome e projeção política, à custa do sofrimento da população. Se continuar desse jeito aqui, ó, daqui a pouco está todo mundo na rua, gritando para voltar para trabalhar. Só que aí já foi quebradeira geral, desemprego em massa e desespero na vida de muitas famílias. Pois bem, após esse vídeo ter sido publicado e espalhado aí na internet, a assessoria da SEASA de Minas desmentiu o autônomo e dizendo que não há desabastecimento lá na SEASA de Minas, né? Está tudo ok. Inclusive, até o próprio presidente da República postou esse vídeo desse rapaz e quando soube que era um fake, apagou o vídeo, pedindo desculpas, né, para a nação. Só que hoje, dia 5 do 4, data que esse vídeo está sendo gravado, eu recebi pelo WhatsApp um vídeo do próprio rapaz, né, ele gravou, dando a sua versão do fato e mostrando no celular até a data que o vídeo foi gravado. Dá uma conferida aí. Presidente, estou feliz de viver por um dia aquilo que o senhor vive todos os dias da sua vida. Todos os dias, sendo desmentido, sendo caluniado em cada palavra, em cada gesto, em cada pensamento até, né? O senhor não pode nem pensar que alguém está ali para te caluniar. Eu não trabalho no SEASA, sou autônomo, meus vizinhos sabem disso, sabem qual é a minha profissão, ok? Não trabalho, nunca trabalhei no SEASA, sou consumidor, fui no SEASA ontem comprar, porque eu sempre vou no SEASA comprar, por causa de conseguir mais melhores preços. Cheguei lá ontem e me deparei com aquele cenário caótico que estava lá. Cheguei lá, era 9 horas da manhã, o vídeo foi gravado às 10h18. Estou gravando aqui do celular da minha filha, vou mostrar o meu celular e o horário que o vídeo foi gravado. Está aqui o vídeo, está aqui o vídeo. E o horário que o vídeo foi gravado, está aí, 31 de março de 2020, às 10h18 da manhã. Estão falando que eu estava gravando no sábado, após o expediente. Vocês são lixo, vocês são fake, vocês não têm a decência nem de checar a informação. Vocês são lixo, eu tenho notas aqui das compras que eu realizei lá ontem, ok? E se precisar, tem vendedor lá que me viu e eu posso ir neles lá para comprovar aquilo que eu falei. Se hoje o Serasa está abastecido, graças a Deus, porque ao contrário dos propagadores do caos, eu fico feliz de ter abastecido, porque eu torço para o meu país. Eu torço para que tudo dê certo e um desabastecimento prejudica a mim, minha família e meus amigos. Então eu não quero que haja desabastecimento, ok? Então eu fico triste de ver um jornalismo porco, igual esse jornalismo na vida, porco. Se vocês tivessem a decência de checar a informação, seria muito mais bonito e vocês não cairiam em contradições como vocês fazem. Pois bem, vocês conferiram, o rapaz gravou aí por volta das 10 horas, 10 e 18, como foi mostrado aí no vídeo. Só que, segundo a polícia civil, em uma matéria mostrada pelo Correio Brasiliense, as imagens do circuito interno, vocês vão conferir aí. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau!